A reeleição do deputado federal Fábio Faria do PSD e a eleição do médico Galeno Torquato, agora deputado estadual eleito pelo Rio Grande do Norte, trouxe a aparente sinalização de grande vitória para o prefeito da cidade de Mossoró, Francisco José Júnior. Isso porque Silveira Júnior, como é conhecido, ele apoiou Galeno Torquato para deputado estadual e Fábio Faria para deputado federal. Uma aparente vitória para o prefeito. Isso porque na cidade de Mossoró, a deputada federal mais votada foi Sandra Rosado, que terminou não tendo sucesso no cômputo geral. A deputada estadual mais votada em Mossoró foi Larissa Rosado, que terminou não conseguindo a reeleição, mas foi a mais votada no seu principal colégio eleitoral. Esses dois fatos, por si só, já falam muito, não só sobre o pleito de 2014, mas também sobre 2016. Silveira Júnior, não tenha qualquer dúvida, ele irá se deparar em 2016 no projeto de reeleição contra o grupo de Larissa Rosado e Sandra Rosado. E, portanto, o sinal de alerta está ligado para o prefeito de Mossoró. Embora ele tenha conseguido eleger o deputado federal que apoiou e o deputado estadual, mas no colégio do segundo maior município do Rio Grande do Norte, na cidade administrada por ele, o prefeito não conseguiu decolar Galeno Torquato como deputado mais votado e Fábio Faria também naquele município como deputado mais votado. É bem verdade, e seja dito aqui, que os candidatos de Silveira Júnior na majoritária tiveram a votação expressiva na cidade de Mossoró. Mas esse crédito não pode ser dado apenas ao prefeito, por um motivo simples. As composições majoritárias, elas somaram no seu entorno diversos líderes políticos. E em se tratando de Mossoró, não faltam, também é verdade, muitos líderes políticos. Com o retrato, a fotografia de 2014, já começa a sucessão, as brigas, as articulações, as especulações sobre 2016.